Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindos a nossa sessão de Facebook. Esta é a continuação da última, do problema de identidade no budismo e psicoanálise, parte 2. Muitos apreciaram e desfrutaram da parte 1, nós também. Então, nós estamos esperando esta segunda conversação com alegria. Hoje vai ser conduzida pelo Mark. Então, eu quero dar as bem-vindas a Mark e Harvey. É um grande prazer ter vocês aqui, nesta conversa de hoje. Então, bem-vindo, Mark. Muito obrigada, Ruin Poché. Oi a todos. Hoje vamos fazer a parte 2, como falou Ruin Poché, sobre o problema de identidade. E acho que a melhor forma de começar isto é com o poema de Ruin Poché, que diz que a última instância é a nossa identidade. Então, eu encorajo a todos a ver isto de novo e deixar qualquer ideia ou sentimento prévio para trás. E todo o respeito também de ser conscientes do que significa identidade. Então, vamos ver. Eu sou ninguém. Eu sou ninguém. Quem é você? Quem é ele? Eu sou ninguém. Desde o amanhecer até o entardecer, até o escurecer. Eu, me, eu, me, meu. Eu como grande, bom, alto. O centro infinito de meu ser. Todo isto não é eu. Eu não sou ninguém. Eu estou livre de todos os eu's. Além, tudo. Você me conhece? Eu sou ninguém. É bloqueado por penas passadas. Perdendo alegrias presentes. Este não é eu. Perseguindo sonhos futuros, perdendo a riqueza do agora. Esse não é eu. Esse não é eu. Eu não sou os agregados dolorosos, inseparáveis. O cansaço do karma não é passado. A tristeza que aparece dia a dia. Nem o crítico interno. Você me reconhece? Ouve? Me sente? Eu não sou ninguém. O peço do samsara não é eu. Nem a prisão da ignorância escura. Eu não sou um prisioneiro de a auto fixação quebrada. Nem uma vida humana egoística em declínio. Um coração quebrado e irreparável no eu. Nem a angústia inconsolável. Ou a doença física terminal. Ou o cadáver de vida exausto. Você me reconhece? Eu não sou ninguém. Você me ouve? Me sente? Eu não sou ninguém. Olhos que veem as faltas dos outros não sou eu. Nem a cegueira que tem saudade das minhas próprias qualidades. Ouvidos que ouvem a fofoca social. Ou a surdez para os conselhos dos meus pais. Ansioso para envelhecer quando jovem. E agora é velho e infeliz. Eu não sou esse. Eu também não sou aquele feliz com esta vida. Que odeia passar para outra. Eu não sou alguém que perde paz interna. Ao procurar por problemas externos. Nem alguém que perde as conquistas fáceis no apego. Há dificuldades que pesam. Eu não sou alguém que perde amigos da vida toda. Caçando amor temporário e inalcançável. Eu não sou alguém que perde seu sonriso aqui e agora. Ao ver a morte enquanto vivo. Nem alguém que perde o passo da liberdade última. No apego de ao viver enquanto estou morrendo. Não sou ninguém. Nem meus renascimentos sem número. Ou meu envelhecimento. Nem minhas dores e machucados indeterminados. Eu sou livre de nascimento, envelhecimento, doença e morte. Você me conhece? Não sou ninguém. Eu acho minha verdadeira natureza quando eu não tento. Eu vejo eu mesmo quando eu não olho. Eu compreendo eu mesmo quando eu não estudo. Eu realizo eu mesmo quando eu não penso. Quando eu me estabeleço naturalmente em mim mesmo. Eu sou um corpo experimentando a felicidade vazia. Olhos que olham completos campos de Buda. Ouvidos que ouvem a harmonia da sabedoria primordial. Eu sou um coração que sente a calidez do amor verdadeiro. Eu sou o terreno ilimitado de pureza primordial. A energia desbloqueada da presença espontânea. O brilho sem oscuridão da luminosidade. O método que autolibera aflições. A porta para alcançar a experiência e realização. Você me reconhece? Me ouve? Me ouve? Eu estou aqui? Próximo. 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 Muito obrigado, Rinpoche. Eu experimento pessoalmente esta forma. Essa forma tão bonita que me tira de alguns lugares e me acha ir além da minha mente, da minha cabeça. E eu acho que esse é o começo da nossa discussão. E nesta discussão vamos ir mais profundo o conceito de identidade do que a vez anterior. E eu gostaria de dizer que os ensinamentos budistas sobre o corpo de dor localizam áreas em corpo e mente e procuram afastar. E procuram que os estudantes se aproximem e personalizem isso. E uma das formas de apreciar isso é encorajar que as pessoas se identifiquem com essa dor pessoalmente e de proximamente. Porque quando nos desconectamos desse estado natural, nós experimentamos a dor de uma maneira repetitiva e rígida. Mas nós podemos nos familiarizar tanto com isso que podemos simplesmente pensar que essa dor sou eu, eu mesmo. E isso é criado quando nos desconectamos. Para curar essa desconexão, os professores dizem que devemos receber esse dor, abraçá-lo, mas isso só funciona quando reconhecemos e nos permitimos experimentar isso profundamente. Quando podemos experimentar esses patrões de identidade de dor profundamente em contraste e às vezes não contraste. Às vezes tem algumas formas de psicoterapia que também trabalham nos padrões de identificação com a dor. De uma forma um pouco diferente do contexto budista. Porque em psicoterapia é um diálogo um a um. Engajando com o paciente ou cliente para ajudá-lo a que se libere e reaja para se liberar desses padrões de dor. A um ponto é na terapia é viver uma vida mais feliz, mais livre e melhor nesse contexto de dor. Freud falou e copiou muito podemos ganhar e se temos sucesso em transferir nossa miséria dolorosa a uma miséria calma que vai nos levar a uma calma e felicidade. Está falando de novo. Muito ganhamos em transformar nossa miséria de sofrimento em uma miséria calma e felicidade. Em contraste, o budismo propõe ir além dessa miséria e dessa felicidade através da autoliberação. Na segunda discussão ou conversa vamos ver as diferenças em como cada um destes caminhos usam o conceito de identidade, qual é a diferença e também como se complementa um com o outro. Gostaria de começar primeiro perguntando a Rinpoche por que pede aos estudantes ficar tão próximos e íntimos com a identidade de dor? E que causa essa identidade de dor? E depois gostaria de perguntar para Harvey Como você cura e como trabalha com isto? Então, Rinpoche poderia começar dizendo por que você pede aos seus estudantes ficar tão íntimos com a dor? Muito obrigado, Mark, por esta introdução maravilhosa. Então, eu acho que geralmente os ensinamentos budistas são sobre reconhecer completamente nossa dor, a verdade da dor e do sofrimento. Sem isso, não tem como alcançar nenhuma liberação da dor, fontes da dor e o caminho da liberação, não tem como alcançá-lo a menos que esse sentido de reconhecer nossa dor é um princípio filosófico. E também, ao longo dos anos, quando eu cheguei aqui ao ocidente, eu sinto que a tradição e filosofia budista que chegaram aqui tem uma brecha em onde, primeiro, querem ir racionavelmente para o budismo, para o budismo, mas tem alguns problemas quando se encontram com as tradições e essas questões, por um lado, caçam com algumas coisas e se divorciam das outras. Então, acabam tendo uma ideia romântica do budismo e evitam os conflitos, as próprias histórias e às vezes até fogem delas. E às vezes, em uma meditação, lógico que no início da prática, quando nós sentamos, não necessariamente confrontas teus problemas ou olham para teus problemas, mas muitos fogem disso. Eu ouço muitas histórias de pessoas que não trabalham com suas questões, mas outras pessoas falam que eles fazem isso, ou falam que o budismo não apoia isso, não encoraja isso, ou que não é verdade. É uma parte muito importante e encorajada, é muito importante reconhecer e realizar a identidade de dor. Toda ideia de danse, auto-agarrar a pessoa, se agarrar aos fenômenos, se identificar com o fenômeno, identificar através do próprio corpo, sentimentos, sensações, sentidos. Então, identidade é a questão aqui e também, como praticante no meu caminho, eu vejo cada vez que eu tenho um problema com qualquer história, é sempre conectado com eu e não conectado com outra coisa. E isso é muito poderoso, eu sinto, quando você percebe isso, é muito poderoso e em qualquer conflito, por exemplo, aqui, neste momento, todo mundo que está vendo aqui, se você olha teus problemas, teus questões, você sempre pensa, é sobre essa situação, se essa situação não estivesse aí, eu não teria um problema. É sobre meu pai, se meu pai não estivesse aí, eu não teria nenhum problema, é sobre um grupo de problemas que se não estivessem aqui, eu não teria um problema. Mas, parece que os problemas estão esperando por você desde que você nasce e que estão em linha um atrás de outro para nós e isso não é verdade. Se você olha de perto, estão muito relacionados com você e você tem que ver quantos relacionados estão com você e quanto você tem que trabalhar em você mesmo. É um nível de reconhecimento, de progressão e de desenvolvimento pessoal até trascender isto, é um nível de autorealização automaticamente, cada um conectado com você mesmo e que nada é causado por lá fora. Porque qualquer situação externa pode ser uma causa triste, mas você não precisa experimentar tanta dor, você não pode se sentir tão miserável por uma situação. Questões acontecem muitas vezes, mas quem disse que alguém não é saudável e não está bem aqui, etc., ninguém, ninguém pode dizer isso. E ninguém pode perceber quão completos nós somos, nem perceber nossa dor. Então, a questão é começar com a autoreflexão. De jeito nenhum eu digo que eu já realizei que eu não sou ninguém. Mas você vai ter... Eu tenho momentos quando eu tenho um sentido do ser muito forte e profundo. E às vezes eu deixo alguém ser, alguém ganhar, alguém... Bom, cada vez que eu consigo fazer isso, é muito melhor para resolver assuntos e conflitos e problemas. Então, eu sinto pessoalmente que no ocidente, em poucas palavras, não é fácil de experimentar, mas falando em poucas palavras, o que é verdade de não ser ninguém, é tão mais poderoso que tentar ser alguém. Então, cada vez que você tenta ser alguém, em qualquer situação, em qualquer relacionamento, você tem um problema aí. Cada vez que você deixa liberar e dar mais espaço e mais formas de conexão e mais compreensão de cada um, você ganha tanto. Essa é a minha experiência pessoal. Muito obrigada. Harvey? Não podemos ouvir você. Você está mutado. Já abriu o microfone. É muito difícil falar. Tem tantos obstáculos. Sim e não concordo e discordo. Simplicidade e complexidade. Eu estou pensando como posso me expandir de uma maneira concisa nesta conversação, além do falado. Me permite falar duas coisas grandes. Uma é... Eu falaria... Voltando... A tradição terabada é muito simples e tem muitas coisas profundas e simples ao mesmo tempo. Sobre o comentário do livro do caminho da purificação, traduzido em inglês. Eu perdi por quem? Alguém tibetano. Descrevem a tradição de uma das últimas instruções no caminho do treino, que sempre é traduzido como orgulho, arrogância. E esse orgulho e identidade estão muito próximos. Mas é muito interessante no comentário que em pali e em sânscrito emana. Quando traduzido em tibetano seria eu, rei. E no tibetano enfatiza o ego inflado, que é orgulho, arrogância. Mas indo à não arrogância, este é um orgulho que nos segura. Tem um orgulho que nos segura como baixos, como mais altos e como eu sou. E isto está falado no Poema Maravilhoso do Rinpoche. Eu acho que esta é uma das últimas aflições para renúncia ao orgulho de eu sou. E eu acho que uma das coisas que trabalhamos muito em psicoterapia é o sentido de eu sou mais baixo, eu sou inferior. E nesse sentido, como falou o Rinpoche, tem algumas pessoas que chegam e dizem eu não posso, não sou capaz, eu sou inferior. Mas tem alguns que têm isso, inclusive não como uma reflexão, senão eles incorporam isso inconscientemente. Uma das grandes questões, e justamente eu estava em um treino na terça, e que é muito pingente, é o significado de agenciar desejo e vontade em psicoterapia. E como algumas das pessoas com quem trabalhamos hoje estão problematizando ou não poder agenciar desejo e vontade. O poder poderia ser também. e tem uma, se sobrepõe na prática, também na prática de budismo, mindfulness e o que fazemos em psicoterapia, é ser capaz da prática que você descreve de identificar o corpo da dor, eu posso dizer que a psicoterapia permite isto permanecer na experiência de maneira que você possa se liberar isso na prática ou nesse marco e uma das áreas com as que eu trabalho muito em psicoterapia é permitir às pessoas que desenvolvam uma identidade, pessoas que têm problemas, e tem dois aspectos nisso. Um é uma identidade submissiva, que é uma identidade inferior, alguém que perpetuamente que é moldeado em cima da identidade de outros. Esta é uma questão de muitas pessoas com as que eu trabalho. E outros é esquecer de moldear minha identidade em cima da identidade de outro significa não ser capaz de sentir que eu quero comida chinesa e não italiana hoje, por exemplo. E é interessante o suficiente eu estou esqueci o nome do autor ele fala que tem um estágio de desenvolvimento em que nos sentimos sem valor no qual você se sente unido com tudo que você sente que você se identifica com tudo nos estágios iniciais de desenvolvimento e tem a ver com esse poema que você falou que não tem espaço sem se abrir e muitos que estão em níveis inferiores de desenvolvimento que não tem nenhuma claridade de quem sou eu e eu que não se importam se estou certo ou errado ou não se importam de nada são como não nuvens e quando eles leem uma coisa como o poema este ou algo do budismo dizem eu estou aqui eu cheguei e isto em um sentido no qual que aunque de dizer que ainda quando a identidade é nossa principal obstrução em algumas estruturas ter a clara habilidade de desejar naturalmente um sentido de pessoa de própria pessoa é muito importante e outra coisa que eu gostaria de contar como parte do meu trabalho é a de se identificar com esses aspectos de ser pessoa e isto é então brevemente muito obrigado vocês sabem à medida que você fala eu compartilhei algumas similaridades e penso que muitas vezes as pessoas seguidamente precisam sentir que se tornar gente quem eles são realmente mas isso é talvez o preliminar para ser capaz de abrir e de liberar isso eu não tenho certeza se as pessoas realmente carecem de identidade ou essa identidade talvez é difícil de achar de maneira que eles não podem fazer isso eu acho que muitas pessoas focalizam a dor no corpo em uma fala em muitos pensamentos e emoções podem ajudar alguém a se centrar e ouvir os outros sentimentos e ser capazes de começar esse processo de liberação eu não sei se é realmente falta de identidade às vezes pode ser é importante se identificar com quem eles realmente são mas também tem muita literatura sobre intimidade sexualidade e outras áreas que simplesmente permitem esses limites cair e esse sentido de eu se tornar presente e isso apareceu muito nesse poema que eu sugeri começar com porque quando alguém deixa ir essa sensação de conexão de ser próximo não sempre está presente em qualquer um até desenvolver esse passo espiritual e nesse caso psicoperapia não é o professor eu descobriria essa falta de identidade ou essa identidade amorfa que cai nos pensamentos que você fala e e às vezes produzem problemas dificuldades porque eles não sabem o que realmente querem e não permitem atuar com sucesso muito obrigado para os dois eu gostaria de dizer que Harvey mencionou é muito complexo não fácil e definitivamente toda a ideia de quando alguém fala eu sou ninguém geralmente pensa eu sou alguém então para que a identidade caia é muito complexo mas a questão aqui é que a ideia geral de quero dizer não é o ponto de vista último do budismo ou dos ensinamentos ser não é a questão se identificar ou não com coisas porque sempre fazemos isso mas a questão é mais sobre se identificar com coisas específicas que causam debilidade dizer eu sou fraco é melhor dizer é muito diferente de dizer eu sou forte é uma identidade muito diferente eu gostaria de marcar este tipo de coisas para vencer uma certa identidade e se conectar com uma identidade que é mais beneficiosa para a vida se eu digo estou doente ou digo eu posso ser curado muitas muitas vezes pensam que muitas pessoas adoram falar das suas doenças e quando ouço eles eu sinto um leve sentido de se identificar com as doenças doenças eles se tornam nessa identificação essa doença e quando eles começam o poder de cura eles saem disso ou muitas vezes quando as pessoas dizem eu não sou bom o suficiente e não pensam eu posso ser melhor então um sentido profundo enraizado de identidade automático fundamental de dizer eu não sou o suficientemente bom é uma identificação com a miséria de um mesmo então eu gostaria de saber como terapeuta não é uma questão de não ter identidade mas você presta atenção a diferentes identidades e mesmo a melhor identidade não permitir que eles fiquem obstaculizados por essa melhor identidade se eu digo eu sou bom eu sou forte mas eu não preciso ser forte o tempo todo então essa é a questão com a identidade às vezes alguém precisa ser o mais forte o melhor e isso é um apego à identidade e esse tipo de identidade que você que por exemplo numa família literalmente as pessoas dizem eu estou certo e os outros membros da família não estão certos então eles se travam se bloqueiam nessa ideia de estar certos mas se alguém diz eu não preciso ter estar certo todo tempo talvez alguém tenha uma visão que eu posso coletar alguém que vê as coisas de outra forma melhor do que eu então em em lugar dizer eu ou você está certo como vocês como vocês encaram estes assuntos com os pacientes no tempo real porque às vezes ser cuidadoso com uma coisa e não se identificar com outra coisa pode ser complicado à medida que você fala um sistema de terapia e tem tantos hoje em dia chamado sistemas familiares internos de Richard Sord e dizem que todos temos uma espécie de talvez talvez não é uma palavra certa para o budismo nós temos um sistema um interno ser que é compassivo amoroso etc e também nós temos partes e todo o sistema é ser mais mindful da mais consciente da compaixão e amor interno que existe em cada um e tem partes que podem ser muito controladoras outras traumáticas outras mais conectadas com a essência mas o mindful compaixão no centro cria e a teoria é centrada em fazer surgir esse centro e tem que haver com o que você fala e claro que nós temos diversas identidades mas nós podemos converger com todas essas identidades que são de onde vieram e começar a flexibilizar essas identidades para ser mais maleáveis e um pode dizer que tem um monte de trabalho dentro de um mesmo com isso e o que o budismo chama o ser interno ou a natureza budica e ao trabalhar com pessoas ordinárias ao desenvolver na psicoterapia se chama neste caso de o ser mindful consciente nós podemos estar trabalhando com aspectos mundanos ordinários e reflexões e a natureza do corpo tanto na prática budista e psicoterapia como gentileza compaixão etc e chega um ponto que estamos desenvolvendo realmente algo que se dirige à flexibilidade e isto vou dizer uma coisa muito crítica para a audiência mas é uma coisa que estamos sendo mais e mais conscientes e mindfulness está se tornando tão importante e realmente é quando começamos a quando comecei a me interessar pelo budismo e a psicoterapia e budismo estavam separados muito e agora você pode achar formas de terapia que fazem você mais consciente mais mindful e mindfulness é quando esse centro é consciente dessas identidades e nessa prática de mindfulness a prática que você faz em soc chen difere muito é que mindfulness é uma prática muito dualística ao menos nos estágios iniciais e quando é ensinada na terapia permite a habilidade de refletir em aspectos ou experiências é muito útil enormemente útil e assim como a prática que você descreve é enormemente útil no contexto que você ensina você espera que as pessoas relaxem as identidades respectivas para se unir a esse espaço além do observador e do observado então isso é diferente é nesse contexto búdico quando a gente pensa em observação e em psicoterapia quando pensam em mindfulness e é interessante tem tem o livro autorealização marxismo ou não narcisismo desculpe narcisismo narcisismo e autorealização eu acho parecido ele fala perdi o nome do autor que o terapeuta e o cliente vão criar chegar a espaciosidade na conclusão de um trabalho comum o cliente não está familiarizado com o espaço nem o terapeuta então é uma espécie de não evento e se nós notemos uma teoria e uma língua para isso isso pode ser considerado não experienciado e muitas vezes tem pacientes que chegam nessa abertura e não identificação mas eu acho que é muito importante para nós como professores budistas e que como mindfulness é tão importante para nossos alunos às vezes e isto é para onde teu poema vai e o poema encoraja e inspira de criar um contexto para sair do dualismo para ingressar no dualismo e é maravilhoso que as pessoas consigam apreciar isso então a ideia de especiosidade que você fala da qual você fala ou da flexibilidade nas identidades por exemplo com qualquer coisa com que você se identifica produz dor ou te bloqueia e essa falta de flexibilidade então produz conflito e dor então é que nós podemos ser mais flexíveis então toda ideia de experimentar espaciosidade ou identidade flexível deve ser causada por alguém causada por nós mesmos na nossa visão então tudo tem que ver com como você vê o mundo e você deve ver o mundo como alguém que não está obstaculizado em alguém como alguém ninguém e esse ninguém pode ser qualquer um mas se eu sou alguém se eu sou dor se eu sou obstáculo ou bloqueado num processo é muito difícil ter flexibilidade e esquecer sobre espaciosidade então a habilidade para ter essa flexibilidade e espaciosidade tem que ver tem a ver como nós sentimos o eu incluso podemos dizer eu sou alguém mas ainda respeitar a ideia de eu sou ninguém é muito útil e por exemplo é típico na nossa vida do dia a dia quando você sente dor e conflito ou alguma coisa assim oh meu Deus como é possível que minha irmã possa fazer isso ou que meu pai possa dizer isso ou que for então toda essa ideia de como é possível que alguém possa dizer ou fazer isso isso é muito doloroso quando você não sabe inclusive não está a pergunta como é possível e é possível que façam de novo mas alguém dentro diz como é possível que possam fazer isso que possam fazer isso como pode não me respeitar como 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 quem disse esse como é alguém que disse eu sou muito importante para dizer isso eu sou muito especial que eles não podem me atrapalhar me 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 bloquear e usar estas situações para algumas pessoas pode não ser realização profunda mas eu falo para eles como é possível que eu tenha que dizer para mim claro que é possível que podem me criticar me julgar que podem dizer isso a mim porque não quem sou eu que não pode me criticar quem sou eu que não pode me puxar então esse falar por 10 minutos você se sente ok está bem eu estou acostumado com isso e então você dá mais espaço para pensar se eles podem dizer isso e por que dizem isso e que causa eles para dizer isso e como posso evitar no futuro ou não chegar a essa situação então dá mais espaço para refletir sobre essa situação de uma melhor maneira quando você permite essa flexibilidade na identidade sim e uma das coisas que eu diria é sentir como você pode dizer isso sobre mesmo como você pode não reconhecer que eu sou uma pessoa gentil melhor então é o outro lado da mesma moeda em vez de falar da parte negativa também se fala como você pode falar de mim dessa forma nós tentamos achar espaço e isso acontece tanto na terapia ou como nas práticas espirituais porque nós procuramos uma forma de ajudar os outros a se sentirem melhor lembro de uma história que mindfulness se está estabelecendo na nossa cultura e muitos dizem que em cada esquina da cidade vai ter uma loja que fale mindfulness mas alguém me contou uma história que foi a um treino de mindfulness esta pessoa estava com boletas quebrou uma perna e tinha que não conseguia entrar no restaurante com a bandeja e as pessoas que estavam no curso de mindfulness nem abriram a porta para essa pessoa ironicamente todos estavam completamente eram completamente concentrados e completamente desconectados com o que estava acontecendo e eu e então o que estamos enfatizando é dualístico por definição o que você falou Rinpoche é um exemplo muito bonito e o que você oferece o que você descreve é o que você o que nós chamamos em terapia uma intervenção cognitiva eu estou em uma situação em particular e só por contraste é como as coisas operam e como assim tem a ver como as pessoas funcionam emocionalmente e quando você corta isso e quando você diz como podem dizer isso em mim se nós podemos liberar a história de eles e esta é a parte mais difícil às vezes leva semanas meses e anos trabalhando sobre isso mas quando vemos isso como que acontece dentro de você quando eles fazem isso o que você sente e muitas vezes é eu não sinto amor eu me sinto olhado não sinto respeito então isso enterou então terapia quando falam como poderiam fazer isso etc é uma briga mas por trás tem tem outra emoção que eu sou vulnerável eu não sou visto eu não sou amado e como se sente assim e isto tem a ver com a prática que o sentido doloroso da tua experiência de não se sentir olhado respeitado amado e você pode sentir isso como se sente no corpo em tuas emoções é muito difícil para ir para muitas pessoas em particular homens na nossa cultura mas quando eles conseguem isso e quando podem falar desse lugar desse modelo de comunicação que quando podem dizer não me sinto visto amado respeitado é muito muito imensamente transformador enquanto experiência e para com os outros em termos de funcionalidade eu não vejo isso como correto ou errado mas vejo em termos de funcionalidade é bom fazer isso até com o mesmo eu posso levar o mesmo a minha própria experiência de uma maneira produtiva como me afeta e depois levar para os outros e está muito alinhado com o que você descreve sobre ser tua identidade de dor e achar mais espaço para ser e ao encontrar esse espaço você se sente amado então seguindo as questões dos dois em particular Harvey a mesma história sobre como possivelmente você pode falar me sinto pouco reconhecido pouco amado pouco respeitado se usa em terapia como como um processo sutil e tem outro processo tántrico zog cheng então tem uma orientação um pouco diferente aí então Harvey quanto você deve ser consciente quando quando você diz sinto alguém aqui me ferindo não me reconhecendo como você trabalha com essa identidade conceptualmente ou emocionalmente ou as histórias ou quanto você por exemplo geralmente trabalhamos conceitualmente emocionalmente com o corpo também psicosomaticamente em zog cheng em como somos capazes de trabalhar com sucesso com o que chamamos liberação direta às vezes leva dias meses anos etc mas o que o zog cheng explica é que pode tomar um simples momento de realização no qual você volta a outra história a uma melhor história a uma história que você acha que é não uma história e que você tem um reconhecimento direto alguma vez você experimentou isso ou tentou isso é muito bonito muito bonita essa pergunta talvez tem alguém lá fora que faz isso de forma diferente mas é um pouco da minha experiência pessoal de trabalhar com estudantes que tem alguns estudantes que eu explico o zog cheng e pegam imediatamente mas para outros é muito sentar 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 e fazer diversas práticas guiadas pelos professores que podem chegar a um lugar de realização instantânea e liberação mas isso essa liberação momentária parece para muitos tomar tempo de prática e como terapeuta falando honestamente não espero que meus clientes podem acontecer que alguém pode se transitar um processo emocional muito rápido mas na minha experiência em terapia de casal geralmente é muito difícil fazer essa mudança de você parar de falar do teu marido ou mulher e falar dos teus sentimentos todos falam do outro de como ferem um etc e isso leva meses e anos para olhar dentro e gentilmente compassivamente sentir como você se sente a maioria de nós hoje em dia olhamos para fora tudo está fora e então é bom voltar para dentro e experienciar este é nosso reino de experiência de realmente nos familiarizar incluso a a prática que você fala de ser estar com a própria dor eu não sei se você acha estudantes assim talvez eu tenho clientes muito orientados de forma de da engenharia que eu pergunto como você se sente no corpo e eles falam não e estão sentados todos rígidos está claro que o corpo está tenso então é permitir as gentes a ir para dentro a sentir e nada do que falam é inverdadeiro mas é como nós levamos esta situação este tipo de realização da que você fala e em parte você fala é todo um ponto de vista e se você não ensina esse ponto de vista eles não vão estar orientados sobre reconhecer esse ponto de vista aqui tem duas questões eu acho uma é psicoanalista influência da terapia psicoanalista mas geralmente falando tem uma tendência no psicoanalismo ocidental psicoanalismo ocidental de esquecer essa realização instantânea de esquecer de não estar na nossa mente de não considerá-la sequer possível de não considerá-la por um terapeuta talvez você não precisa analisar tanto como a gente geralmente faz às vezes quando o casal vem você se senta mostra a árvore de refúgio e você deixa ele se sentar de se sentir espacioso e segurar e talvez segurar as mãos se olhar os olhos e ver o que vem dessa quietude desse silêncio mais do que da conversação do dia a dia então às vezes ficar no silêncio na na paz pode levar a muito mais dessas discussões intermináveis então muitas vezes na terapia isso se mistura tanto sim exatamente a Rinpoche sim eu faço isso às vezes eu falo para ele segurar as mãos e se conectar simplesmente eu acho que na terapia a gente tem uma experimenta essa essa espaciosidade e quando nós acalmamos se sente essa espaciosidade na quietude mas eu vejo que você captura uma coisa muito comum em psicoterapia e cada vez que as pessoas ficam quietas nós sempre queremos falar mais como você se sente onde você está e e às vezes essa técnica de de se sentar em paz por um tempo sendo guiados é uma observação muito importante e seguramente o silêncio é parte de de estar com de também a questão de que pode ter uma mudança repentina e muitas vezes é o caso de muitos trabalhando com clientes estar apegados a um molde de trabalho uma forma de trabalhar e é verdade que temos estar abertos aos dois e nós temos estar abertos a que alguém pode mudar muito rápido por exemplo é verdade e Rinpoche eu diria que não tem tanta diferença entre a prática e terapia porque sempre ouvimos alguma coisa que pode ser muito sutil na prática nós abrimos as sutilezas por exemplo eu tive um paciente hoje de manhã que sempre ficava bravo furioso por coisas e de repente ele procurou a ternura a suavidade muito internamente e isso levou ele a mais e mais silêncio e eu estava aí dizendo eu estou aí para te acompanhar e te ouvir e eu aprecio isso e sei que a gente passou um pouco do tempo e obrigado a todos obrigado Harvey obrigado Ripochê e obrigado Mark por conduzir isto maravilhoso e obrigado Harvey e estamos esperando a próxima sessão tchau muito obrigado vamos continuar tchau obrigado Mark obrigado Ripochê tchau